I'm happy with you, I feel you Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Quem fala mais uma vez é o Da, trazendo mais vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, neste momento eu vou mostrar pra vocês como é que você pode fazer para ter mais de 10 carros na garagem É um glitch que você pode colocar até 13 carros, substituindo as suas bikes aí, galera Então o que a gente vai fazer, vai colocar o carro ali no local certo, como sempre Você vai pegar essa Journey, o fretado de aluguel, tanto faz e tal Eu vou pedir pra que o Renan coloque ela lá pra mim E esse aqui você vai precisar de um amigo, pra que o amigo segure o carro pra você, correto? Então ele vai encostar ali o carro na porta certinho, do jeito certo Ele é burro, ele vai encostar de lado Aí eu expliquei pra esse animalzinho de teta Aí o que você vai fazer? Você vai entrar dentro da sua garagem, eu vou acelerar o vídeo inteiro pra não ficar muito pesado Você vai pegar o carro que você quer Consequentemente, esse carro vai dar respawn lá do lado de fora Você vai ligar pra Morse Mutual Seguro Vai ver se deu o glitch certinho, você vai pagar o seguro Vai encostar perto da garagem ali, o seu amigo vai entrar dentro dele Simplesmente você vai fazer o que? Você pode entrar direto na garagem Ou se você quiser, por mais segurança, você pode ligar pro Lester Na hora que aparecer o menuzinho ali da esquerda Você entra dentro do carro e sai com a Journey dali Porque quando você tá naquele modo Simplesmente você não entra na garagem, correto? Então beleza, eu vou lá pegar a bike Vou subir ali e tal Vou pegar essa bike Vou escolher a BMX aqui, a única que eu tenho aqui e tal Eu já fiz outra vez, então eu já tô com mais de 10 carros na garagem Só que aí, o que você vai fazer? Você pode explodir somente a bike Ou se você quiser explodir a Journey junto Você fica à vontade Explodir a Journey Vou pegar aqui o carro Vou até a loja de Los Santos Custom Vou indo até lá e tal Aí o que eu vou fazer? Chegando na loja de Los Santos Custom Eu vou mudar apenas a cor, galera Não importa se você é host ou não da sessão Não tem problema nenhum Você vai mudar apenas a cor dela É necessário mudar a cor do seu carro Que nem aqui, eu vou escolher uma cor preta ou fosco Você tem que arrumar o carro, tudo bonitinho Aí você vem aqui, vai em pinturas E clica aí na cor que você quer Eu vou deixar ela com preto ou fosco Coloquei preto brilhante Mas eu vou acabar pegando ela com preto ou fosco Aí o que você vai fazer? Você vai sair da garagem da Los Santos Você vai apertar Start Você vai colocar a última localização, garagem Certo? Não é apartamento, é garagem Última localização, garagem Feito isso, você vai fazer mais um procedimento Você vai apertar de novo Start, GTA Online E vai sair do GTA Online, certo? Aliás, encontrar nova sessão Em vez de sair do GTA Online Você vai encontrar nova sessão Simplesmente você vai fazer isso Vai esperar carregar a nova sessão Tranquilamente E aí você já vai dar Consequentemente Respaw dentro da garagem O que você vai fazer? Você vai até a bike que você escolheu Como vocês viram A minha bike era a primeira ali da esquerda Ela não tá mais lá Logicamente ela sumiu E aí eu tenho um carro no local dela Você vai apertar ali Eu vou mostrar pra vocês Que não é a mesma bike Que eu vou pegar agora E consequentemente A sua garagem tem que tá cheia Lembrando disso E outra coisa Se você tiver algum carro perdido Por aí Simplesmente ele vai ser trocado Que nem aí Eu acabei fazendo merda Eu tinha um Bugatti 1.10 E aí consequentemente Meu carro tomou o lugar Da minha Bugatti 1.10 Com outra Bugatti Não tem problema Eu tenho outra Aí como vocês viram aí Simplesmente Em vez de eu sair com a bike Eu saí com o carro Você viu que eu escolhi certinho Aí o que você vai fazer? Aqui vai dar sempre Mensagem de garagem cheia Você vai sair do carro Vai entrar em outro carro E vai sair normalmente O que vai acontecer? O carro vai tá guardado Tudo bonitinho E aí eu vou mostrar pra vocês Que não é lorota Vou guardar novamente O meu carro aqui Vou lá E vou pegar O meu carrinho Lá no fundo De novo no local da bike Então dá pra você tirar ele A hora que você quiser Lembrando que você vai ter 13 carros em sua garagem Ao invés de 10 Certo? Lembrando Que você pode trocar Duas bikes pelos carros Então era isso Que eu queria mostrar pra vocês Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda A favorita do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Se simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esqueça de adicioná-las Pra que você possa Continuar Pegando os vídeos Na hora que sai ali Porque a box do YouTube É totalmente bugada Então desde já Muito obrigado Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui 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 Tchau.